Bom dia, bom dia Transformem seus minutos em algo diferente Leiam com os ouvidos, a luz em suas mentes Transformem seus minutos em algo diferente Leiam com os ouvidos, a luz em suas mentes Bom dia, bom dia Não importa a hora em que estejam escutando essa mensagem Boa tarde, boa noite Espero que esse som, esse diário, lhes transportem pra viagem Boa tarde, boa noite Tchau, tchau.